No final do vídeo sobre meiose, estávamos a falar sobre dois gâmetas, um espermatozoide e um óvulo. Temos então aqui um espermatozoide e aqui um óvulo. É melhor mudar a cor. Aqui está, isto é o óvulo. E já sabemos como continua a história. O espermatozoide fertiliza o óvulo e depois há um efeito dominó. A membrana do óvulo altera a sua estrutura para que apenas um espermatozoide possa entrar. Mas não é este o propósito deste vídeo. O objetivo deste vídeo é perceber como é que esta célula fertilizada, conhecida por ovo ou zigoto, se desenvolve. Ora bem, após a fertilização, lembram-se com certeza do vídeo sobre a meiose, que tanto o espermatozoide como o óvulo eram células haploides. Ou que possuíam metade dos cromossomas presentes nas células somáticas do organismo. Aploide. Logo que um espermatozoide fertiliza este óvulo, forma-se um zigoto diploide. Deixem-me fazer isso. Agora, deixem-me escolher uma cor bonita. Vão ter um zigoto diploide que terá 2N. Que terá 2N cromossomas. Possui a informação completa de DNA que uma célula somática típica que o nosso organismo teria. Então, esta célula é diploide. E é um zigoto. Que é uma forma bonita de dizer óvulo fertilizado. E agora está pronta para originar um organismo. Logo após a fertilização, o zigoto começa a experienciar uma clivagem. Ou melhor, o processo que se segue é a mitose. Este é o mecanismo. Mas não há um grande aumento de volume. Então, esta aqui transforma-se em... Separar-se-á através da mitose em duas. Assim. E como é claro, cada uma destas são 2N e vão dividir-se em 4 novas. Assim. E cada uma destas tem um conjunto de informações genéticas exatamente igual ao do zigoto inicial. E continuam a dividir-se. E é esta... Esta... Esta massa de células, podemos começar a chamar assim... Isto aqui é conhecido por mórula. Mórula. Na realidade, o nome deriva do termo amora. Porque parece uma amora. Então, na verdade, deixem-me simplificar um pouco as coisas. Então, começamos com um zigoto. É um óvulo fecundado. O zigoto inicia a sua duplicação através da mitose. E acabamos com uma bola de células. Frequentemente será uma potência de 2, porque estas células, pelo menos nos estádios iniciais, dividem-se todas ao mesmo tempo. Temos, então, uma mórula. Agora, quando a mórula atinge as 16 células, por volta do quarto ou quinto dia, isto não é um processo exato, as células começam a diferenciar-se um pouco. Onde as células mais externas quase que assumem um aspecto de esfera. Deixem-me melhorar por forma a ter um aspecto mais esférico. Inicia um processo de diferenciação. Deixem-me fazer algumas células mais externas. Este seria um corte transversal. Na realidade, vai parecer-se mais com uma esfera. Estas são as células exteriores. E depois têm estas células internas, no lado de dentro. Ao conjunto destas células externas, destas células externas, damos o nome de, ou melhor, são chamadas, trofoblasto. É melhor mudar a cor. Trofoblasto. Vou chegar um pouco para a direita. E as células internas, é este o ponto em que se centra este vídeo. Vou abaixar um pouco. E as células internas, acho que esta é a cor apropriada, as células internas aqui são chamadas embrioblasto. E depois o que vai acontecer é que um fluido começa a preencher o espaço existente entre o embrioblasto e o trofoblasto. Começam a ter aqui algum fluido que vai para ali e, eventualmente, a mórula terá um aspecto como este, onde o trofoblasto, a membrana externa, será qualquer coisa como esta, uma enorme esfera de células. E tudo isto acontece porque as células continuam a replicar-se devido a mitoses sucessivas. Então, o meu trofoblasto terá um aspecto idêntico àquilo. E o meu embrioblasto terá um aspecto como este. Ocasionalmente, o embrioblasto, isto é o embrioblasto, ocasionalmente também é designado por massa celular interna. E é isto que vai originar o organismo. Agora, só para que saibam alguns dos nomes que estão envolvidos neste processo. Se estivermos a lidar com um mamífero, e nós somos mamíferos, chamamos a isto que derivou da mórula. Primeiro é um zigoto, depois é uma mórula, e as células da mórula iniciaram a sua diferenciação no trofoblasto, ou nas células mais externas, e depois no embrioblasto. Este espaço que se forma aqui, isto é apenas fluido. Fluido. É chamado blastocélio. Blastocélio. Mas, uma vez formado, isto é chamado blastocisto. É tudo isto aqui. Deixem-me descer um pouco. Tudo isto é o blastocisto. E é este o caso nos humanos. É o que acontece nos humanos. Agora, este tema, muitas vezes, acaba por ser um tema muito confuso, porque, muitas vezes, em muitos livros de biologia, vocês vão dizer, vai da mórula à blástula, ou estádio de blastosfera. Vou escrever estas palavras aqui. Portanto, por vezes, podem dizer mórula, que depois evolui para o estádio de blastula. Blástula. Ou, algumas vezes, pode ser chamado blastosfera. Blastosfera. E eu quero deixar bem claro que estes termos descrevem, essencialmente, os mesmos estádios de desenvolvimento embrionário. Estes são só para... Vocês sabem, em muitos livros começam a falar sobre sapos, ou girinos, ou coisas parecidas, e isto aplica-se a eles. Agora, quando abordamos os mamíferos, especialmente aqueles que mais se assemelham a nós, usamos o termo blastocisto para designar o estádio de desenvolvimento. E a diferença real, quando as pessoas falam de blástula e blastosfera, é que não há necessariamente uma diferenciação entre a camada mais externa de células e estas células embrionárias mais internas, ou este embrioblasto, esta massa embrionária interna aqui. Mas, como este vídeo está mais centrado nos humanos, realmente era por aqui que eu queria começar, porque é o que somos e é o que é interessante, vamos centrar a nossa atenção no blastocisto. Agora, tudo aquilo de que já falei neste vídeo tinha como objetivo conduzir-vos a este ponto. Porque o que temos aqui, estas células verdes que desenhei aqui, no blastocisto, ou massa celular interna, isto é o que se há de tornar num organismo. E vocês podem dizer, ok, se isso é o organismo, para que servem todas estas células liláses aqui fora, este trofoblasto ali fora? Aquelas irão originar a placenta, que será abordada num vídeo futuro. Num humano irá originar a placenta. Depois farei um vídeo a explicar como nascem os bebés. Na realidade, durante o último ano, aprendi muito sobre o assunto, porque nasceu um bebê lá em casa. Mas a placenta, basicamente, é onde se desenvolve o embrião. Funciona como uma interface, especialmente nos humanos, entre o feto em desenvolvimento e a sua mãe. Funciona como um mecanismo de troca que separa os dois sistemas, mas que permite o desenrolar das trocas essenciais entre mãe e o filho. No entanto, não vamos hoje aprofundar este tema. Não é este o objetivo deste vídeo. O objetivo deste vídeo é o facto que estas células aqui, que nesta altura já se diferenciaram das células da placenta, mas ainda não decidiram em que é que se transformarão, talvez algumas destas células e as suas descendências eventualmente possam vir a fazer parte do sistema nervoso, enquanto estas aqui poderão tornar-se em tecido muscular, e estas aqui poderão tornar-se, não sei, no fígado. Estas células aqui são conhecidas por células estaminais embrionárias. Talvez seja a primeira vez que ouvem e reconhecem uma expressão usada neste vídeo. Se removesse uma destas células, é melhor, antes de avançar, introduzir aqui um outro termo. Logo, logo que se forma o zigoto, e logo que este inicia a sua divisão, cada uma destas células é conhecida por blastómero. E vocês podem questionar, por que o aparecimento constante do prefixo blast neste vídeo sobre a embriologia? Neste vídeo sobre desenvolvimento embrionário. Origem? O prefixo tem origem na palavra grega para esporo, blastos, que significa germinação, desenvolvimento. O organismo inicia o seu desenvolvimento, cresce, mas não quero entrar agora por aqui, mas é daí que vem a expressão, e é por isso que tudo tem este blasto. Avançando, estes são os nossos blastómeros. Então, quando falo em células estaminais embrionárias, estou a falar destes blastómeros individuais. Dentro deste embrioblasto, ou dentro desta massa celular interna, adoro pronunciar estas palavras, são mesmo poucos vais. Então, cada uma destas é uma célula estaminal embrionária. Cada uma destas, aqui, são células estaminais embrionárias. E a razão pela qual elas são tão interessantes, e acho que já o sabem, é que há um grande debate centrado nestas células, nestas células estaminais embrionárias. Em primeiro lugar, estas células possuem o potencial de se transformar em qualquer coisa. Possuem uma grande plasticidade. Esta é outra palavra que podem ouvir. Plasticidade. A palavra significa que funcionam, sabem, como um material plástico, pode ser transformado em qualquer coisa. Quando dizemos que alguma coisa é extremamente plástica, queremos transmitir a ideia de que é algo que tem o potencial de se transformar numa grande variedade de coisas novas. Então, a teoria é, e já foram realizadas algumas experiências que parecem suportar estas ideias, principalmente em organismos inferiores, existe já a ideia de que, se tiverem alguma lesão em algum ponto do vosso corpo, deixem-me desenhar aqui uma célula nervosa, digamos que temos, não quero agora explicar o funcionamento de uma célula nervosa, mas imaginemos que temos uma qualquer lesão num ponto qualquer de uma célula nervosa e, devido a isso, alguém está paralisado ou possui uma doença neuronal, estamos a lidar com esclerose múltipla ou outra situação qualquer. A ideia é, vejam, temos estas células que se podem transformar em qualquer coisa. Podem transformar-se em qualquer coisa. E só agora é que começamos a perceber como é que elas sabem em que é que se têm de transformar. Têm que olhar para o ambiente e pensar, o que é que estão os tipos à minha volta a fazer? Talvez isso ajude a decidir no que fazer. Mas a ideia é que peguem nestas coisas, que se podem transformar em qualquer coisa, e as coloquem onde existe a lesão. Colocam-se onde existe a lesão e assim estas poderão transformar-se em células idênticas às que necessitam de ser substituídas. Neste caso, transformar-se-iam em células nervosas e as lesões seriam reparadas e poderiam talvez curar a paralisia deste indivíduo. É então uma emocionante área de investigação de grandes proporções. E poderiam mesmo, em teoria, cultivar novos órgãos. Se alguém precisar de um transplante de rim ou de um transplante de um coração, talvez no futuro seja possível pegar numa colónia destas células estaminais embrionárias e colocá-las num outro ser vivo ou noutra coisa qualquer e poderemos transformá-las, por exemplo, num coração de substituição ou num rim de substituição. Existe um grande entusiasmo no que estas células podem fazer. Elas poderiam curar muitas doenças, hoje incuráveis, ou alimentar a esperança a muitos doentes que de outra forma poderiam morrer. Mas, como é óbvio, existe um grande debate acerca destas investigações. Um debate que decorre em torno do facto de que, se forem aqui e extraírem uma destas células, vão matar o embrião. Vão matar o embrião em desenvolvimento. E este embrião em desenvolvimento tinha o potencial de se transformar num ser humano. Vocês sabem, claro que estamos a falar de uma potencialidade. Obviamente, tinha que estar no ambiente certo, tinha que ter uma mãe saudável, entre outras situações. Mas, sim, tinha o potencial para se tornar num ser humano. E, especialmente para aqueles que se encontram no campo da defesa da vida que afirmam qualquer coisa que tem o potencial para se tornar um ser humano é vida e não deve ser morto. Então, as pessoas que possuem estes princípios são contra a destruição deste embrião. Quero deixar claro que não quero com este vídeo tomar partido de qualquer fação. Mas, há o potencial para se tornar num ser humano. É um potencial, certo? Então, obviamente, há um extenso debate. Mas agora, agora neste vídeo, de que falam as pessoas quando falam de células estaminais embrionárias? E, obviamente, a questão que segue é por que não as designam apenas de células estaminais em vez de células estaminais embrionárias? Ora bem, isto é porque em todos os nossos corpos temos o que são chamadas as células estaminais somáticas. Deixem-me escrever aqui. Células estaminais somáticas ou células estaminais do adulto. E todos temos estas células. Estão presentes na medula óssea, intervêm na produção de hemácias ou estão presentes em outras zonas do nosso corpo. Mas o problema é que estas células estaminais do adulto não possuem a plasticidade das células estaminais embrionárias. Não possuem a mesma plasticidade. O que significa que não podem produzir qualquer tipo de célula de um organismo humano? Atualmente há uma grande investigação para tentar tornar estas células mais plásticas. E se se tornassem estas células mais capazes, mais plásticas, poder-se abandonar por completo a necessidade das células estaminais embrionárias. Embora se estas investigações forem demasiado bem-sucedidas, talvez estas células estaminais do adulto possam vir a ter o potencial de se tornarem humanos adultos. Ora bem, este acabaria por ser um outro tema em que haveria um grande debate ético, mas não entremos por aqui. Mas neste momento esta não é uma área em debate, porque quando deixadas à sua própria sorte, estas células estaminais somáticas ou estas células estaminais do adulto não darão origem a um ser humano. No entanto, se uma célula estaminal embrionária for implantada num útero de uma mãe, poderá originar um ser humano. Agora quero fazer um pequeno à parte. Como não quero tomar partida em qualquer lado do debate sobre... sobre... Bem, factos são factos. Uma célula destas tem o potencial para originar um ser humano, mas também tem o potencial de salvar milhões de vidas. Ambas as afirmações são factos. Cada um de vocês terá que formular uma opinião pessoal e decidir para que lado depende a balança na vossa avaliação. Mas há um facto que quero abordar e que nunca é mencionado no debate público. Vocês têm a noção que para obter uma linha de células estaminais embrionárias e quando digo linha de células estaminais embrionárias refirmo a recolher algumas células estaminais embrionárias, digamos que escolho uma célula estaminal embrionária e depois coloco numa caixa de Petri e esperamos que esta duplique. Então, esta origina duas, estas duas originam quatro, e depois alguém retira uma destas e volta a colocá-la na sua caixa de Petri para que volte a dividir-se e assim por diante. Estas células formam uma linha de células estaminais embrionárias. Todas derivam de uma única célula estaminal embrionária que inicialmente estava presente num blastómero. É isto que chamam uma linha de células estaminais embrionárias. O debate que existe aparece obviamente porque quando começam uma linha de células embrionárias estão a destruir um embrião. No entanto, quer dizer que há outro facto importante. Todos os dias há a destruição de embriões noutros processos, nomeadamente de embriões utilizados em fertilizações in vitro. E este poderá ser o tema do meu próximo vídeo, a fertilização. De uma forma geral, há a colheita de um conjunto de óvulos de uma mãe. Normalmente, quem recorre a estes procedimentos são casais com dificuldade em conceber um filho. Então, retiram alguns óvulos de uma mãe. Então, digamos que retiram talvez 10 a 30 óvulos da mãe. Na realidade, há uma intervenção cirúrgica para aceder aos ovários da mãe e retirarem os óvulos. Depois, os óvulos são fertilizados com sêmen, que pode ser proveniente do pai ou de um dador anónimo. Depois, todos estes tornar-se-ão em zigotos. Uma vez fertilizados com sêmen, tornar-se-ão todos em zigotos. Depois, é-lhes permitido o seu desenvolvimento e, normalmente, estes zigotos desenvolver-se-ão até ao estádio de blastocisto. Eventualmente, todos se transformarão em blastocisto. Todos possuem um blastocélio no centro. Têm também, como é óbvio, o embrião, a massa celular interna e o que fazem é olhar para aqueles que consideram ser mais saudáveis ou, pelo menos, aqueles que não parecem ser doentes e implantam alguns destes no útero da mãe. Até esta altura, tudo isto ocorre numa caixa de Petri. Se estes quatro aparentarem estar bem, recolhem estes quatro e estes serão implantados no útero de uma mãe. E, se tudo correr como planeado, talvez um dos zigotos vingue e dê ao casal uma criança. Talvez este se desenvolva enquanto os outros não. Se viram o programa John and Kate Plus 8, sabem que muitas vezes são implantados no útero bastantes apenas com o objetivo de aumentar a probabilidade de terem pelo menos uma criança. Mas, de vez em quando, são implantados sete ou oito e vocês acabam com oito miúdos. E é por isso que muitas vezes as fertilizações in vitro resultam nestes nascimentos múltiplos que são origem a reality shows que aparecem na televisão por cabo. mas o que fazem são embriões perfeitamente não direi perfeitamente viáveis mas são embriões. Podem ser ou não perfeitamente viáveis. Vocês sabem vocês têm estes embriões que têm o potencial tal como tal como este aqui em cima todos possuem o potencial para se transformar num ser humano. Mas, na maioria das clínicas de fertilidade cerca de metade dos embriões ou são deitados fora são destruídos ou deixam-nos morrer. Muitos são criopreservados mas grande parte destes morre devido ao processo de congelamento e depois ao juntá-los de novo também morrem. Então, a maior parte destes no processo da fertilização in vitro por cada criança que tem o potencial de se tornar um ser humano completo são destruídos dezenas de embriões perfeitamente viáveis. Então, pelo menos na minha opinião e se vocês são contra e normalmente não quero tomar partido mas se são contra são contra a investigação que envolve células estaminais embrionárias células estaminais embrionárias devido à destruição dos embriões do mesmo modo diria no campo filosófico deveriam ser também contra a reprodução medicamente assistida com recurso à fertilização in vitro pois em ambas as situações há manipulação e destruição de zigotos. Não vou falar mais sobre isto porque não quero tomar qualquer posição mas quero mostrar que aqui existe alguma equivalência que é completamente esquecida neste debate sobre se as células estaminais embrionárias devem ou não ser usadas porque há destruição de embriões porque destroem a mesma quantidade de embriões não diria que destroem a mesma quantidade mas destroem embriões há centenas de milhares de embriões que são destruídos que são congelados e que são obviamente destruídos naquele processo assim como durante o processo de fertilização in vitro de qualquer forma espero que fiquem agora com ferramentas para participarem neste debate sobre as células estaminais embrionárias e que possam ver que tudo deriva do que aprendemos acerca da meiose os processos da meiose conduzem à produção de gametas o gameta masculino fertiliza o gameta feminino forma-se o ovo o zigoto que inicia um processo de divisões sucessivas forma-se uma mórula as células continuam as suas divisões e diferenciam-se no blastocisto e é no blastocisto que estão as nossas células estaminais embrionárias então agora sabem o suficiente ciência para participar num debate muito quente do que